Meu nome é Vinícius Lopes, sou gerente comercial da Copert no Brasil, em cana-de-açúcar. Satisfeitíssimo hoje, em nome da nossa companhia, no evento aqui. Toda a participação das empresas, além dos grupos que estão presentes, as usinas que vieram aqui e escutando um evento técnico, palestrantes abordando temas importantes de profissionalismo na condução do controle biológico, dos produtos, da necessidade de uma pesquisa e desenvolvimento pesada, de uma necessidade de ações concretas em resultado, em estar acompanhando o cliente. Esperamos o término do evento com bastante atenção a tudo que vem trazendo de resultado, para nós, inclusive comercial. Então, agradecemos toda a participação do Jornal Cana e da parceria com o evento junto com a Copert. Música Música Música